Muito boa tarde a todos. Eu sou Maria Luísa Ribeiro Viotti, subsecretária-geral da Ásia e do Pacífico. Estou acompanhada do ministro Kenneth, que é o chefe, diretor do Departamento de Mecanismos Interregionais. E o nosso briefing hoje é sobre BRICS, a cúpula de BRICS, que se realiza em Goa, na Índia. É a oitava cúpula de BRICS. E talvez eu pudesse fazer um ligeiro histórico, só para contextualizar essa cúpula, dizendo que, como se sabe, o acrônimo BRICS vem, na verdade, do mercado financeiro. Foi criado por um economista da Goldman Sachs, em 2001, como título de um estudo feito por ele, Jim O'Neill, chamado Building Better Global Economic BRICS. E, nesse artigo, ele discorria sobre a importância desses países, Brasil, Rússia e de China, e o papel crescente que eles passariam a ter na economia internacional. Sim. Pois não. A partir de 2006, esses países, esses quatro países, resolveram se reunir para iniciar um diálogo e explorar possibilidades de uma coordenação entre eles. Essas reuniões se davam à margem da Assembleia Geral da ONU, em setembro, em Nova Iorque. Então, essas reuniões, ao se realizarem, passaram a identificar possibilidades de atuação conjunto, ou de coordenação, melhor dizendo, entre esses países. E sobreveio à crise de 2008, que se iniciou em 2008, a crise econômica e financeira internacional, e isso deu um foco maior a essa coordenação. E permitiu também que os países identificassem interesses comuns e passassem a atuar de forma coordenada nos foros multilaterais, no FMI, no Banco Mundial, e no G20, que foi o grupo que se criou em substituição ao G8, naquela época, num reconhecimento de que o encaminhamento de soluções para a crise econômica internacional não poderia ignorar o peso dessas economias, economias emergentes, além, ao lado das grandes economias de então. Então, o grande foco de atuação dos BRICS foi um foco muito natural ligado a essa questão da crise econômica internacional, como encaminhar soluções para a crise, como contribuir para essas soluções, e como também ajustar os mecanismos financeiros internacionais, sobretudo a FMI e Banco Mundial, à nova realidade econômica internacional, através de uma reforma das cotas. Isso foi algo que foi muito bem sucedido, e o papel dos BRICS para esse resultado foi muito importante. Ficou, então, muito bem caracterizado um nicho de atuação dos BRICS, que foi esse eixo da governança econômica e financeira internacional. E, ao lado disso, os países começaram também a procurar identificar possibilidades de cooperação entre si, entre eles. Uma cooperação intra-BRICS. Foram feitas reuniões na área de agricultura, saúde, educação, ciência e tecnologia. E, a partir de um conhecimento maior entre esses países, começaram a surgir também oportunidades de cooperação nessa área. E a própria crise internacional e essa coordenação mais forte entre os BRICS levou ao interesse na realização de uma cúpula, BRICS, em 2009, em Ecaterimburgo. A partir daí, foram realizadas cúpulas anuais e já estamos no segundo ciclo de cúpulas, ou seja, cada um dos países já realizou pelo menos uma cúpula. O Brasil sediou a cúpula dos BRICS em 2010 e, novamente, em 2014, em Fortaleza. E, então, estamos já no segundo ciclo de cúpulas BRICS. Eu podia ressaltar também como um dos resultados muito positivos dessa cooperação intra-BRICS a criação de dois mecanismos internacionais, o novo Banco de Desenvolvimento e o arranjo contingente de reservas. Ambos foram estabelecidos mediante acordos firmados na cúpula de Fortaleza, em 2014. E, no caso do novo Banco de Desenvolvimento, trata-se de uma iniciativa que visa prover financiamento ou recursos adicionais aos recursos disponíveis nos meios financeiros internacionais para projetos na área de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. E o arranjo contingente de reservas visa auxiliar países na eventualidade de crise de balanço de pagamentos. Então, são dois resultados também bastante expressivos dessa cooperação entre os BRICS. Em relação à cúpula de Goa, nós temos previstos alguns acordos adicionais que mostram que essa cooperação entre a BRICS continua a se desenvolver, e há também todo um trabalho que se faz de buscar dar um conteúdo mais operacional a esses dois mecanismos, que eu acabo de mencionar, o novo Banco de Desenvolvimento e o arranjo contingente de reservas. Eu passaria ao meu colega Kenneth, para que ele possa falar um pouco mais dos resultados esperados na cúpula de Goa. Bom, a presidência indiana, ela expandiu a atuação dos BRICS, no sentido de expandir o número de reuniões que nós temos ao longo do ano para incluir encontros entre representantes de sociedade civil, entre universidades. A ideia da Índia é trazer o BRICS para perto das populações dos países. Esse é um pouco o mote, se eu pudesse dizer assim, da presidência indiana. Em paralelo a isso, a presidência indiana está aprofundando possíveis novas áreas de cooperação entre os países. E sempre dentro de uma ideia, de um enfoque pragmático que busca identificar áreas de cooperação que tenham efetivamente potencial de gerar iniciativas com resultados tangíveis. Então, a presidência indiana segue com, seguiu com esse trabalho exploratório, houve muitas reuniões entre instituições, entre ministérios dos países, e, aos poucos, se delinearam alguns resultados possíveis para a cúpula de Goa, resultados concretos, entre os quais a conclusão de alguns memorandos de entendimento na área de agricultura, entre academias diplomáticas, na área ambiental, e entre autoridades aduaneiras. Esses resultados, eles são um passo à frente no sentido de encontrar cooperações com resultados tangíveis. Eu acho que o que se tem em mente quando os BRICS se reúnem é onde nós podemos, pragmaticamente, colaborar com resultados tangíveis. No caso, por exemplo, do acordo entre autoridades aduaneiras, se criou um... o memorando de entendimento vai criar um comitê de cooperação das autoridades aduaneiras e dos BRICS. Vai ser um comitê onde vão ser discutidos aspectos técnicos, mas também... aspectos administrativos, mais coordenação à margem da Assembleia Geral da Organização Mundial de Aduanas, mas também o tema afeto à facilitação de comércio, buscando realmente criar canais de comunicação mais fluidos, mais ágeis, entre as autoridades aduaneiras, para ajudar na fluidez comercial. Como se sabe, o tema de facilitação do comércio foi objeto de um acordo recente na OMC, em 2013, se firmou esse acordo, justamente que se identificou que a facilitação dos trâmites comerciais poderia levar a uma expansão do comércio, somente pela facilitação dos trâmites, sem mexer em tarifas ou em barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias, barreiras fitossanitárias. Acho que esse é um destaque que eu gostaria de dar. Na área de cooperação ambiental, o memorando de entendimento que se pretende firmar vai enfatizar questões relacionadas à qualidade do ar, biodiversidade, mudança do clima e gestão de recursos hídricos. E a moldura conceitual desse memorando são os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A ideia é se pautar por aqueles objetivos e ver como se pode colaborar para alavancar uma implementação melhor desses objetivos entre os BRICS e, depois, de forma aberta. A cooperação entre a BRICS tem um componente de outreach, como se diz, de busca de coordenação com países não membros do agrupamento. O memorando entre academias diplomáticas é um memorando que busca discutir métodos de trabalho, currículos de disciplinas, recursos de educação à distância, e o intercâmbio, e o contato interpessoal. Porque há uma dimensão importante, eu devia ter falado, antes de descrever esses memorandos, que a dimensão de contato interpessoal é um dos pontos fortes da forma como os BRICS tentam estreitar a sua cooperação. Enfim, esse é um pequeno resumo dos resultados mais concretos e tangíveis que se espera obter na cúpula de Goa. Obrigado. Então, estamos à disposição para perguntas. Ana Edgerton, da agência Bloomberg. O presidente Temer tinha planejado fazer uma reunião bilateral com o líder da India Moji na segunda-feira, dia 17. Queria saber se tem outras bilaterais planejadas durante a cúpula ou se tem outras reuniões em que a presidente vai participar além dos eventos da cúpula. Por enquanto, não há previsão de encontros bilaterais. O encontro com o primeiro-ministro Moji se dá no contexto de uma visita de trabalho, uma visita bilateral ao Brasil-Índia, de trabalho, não propriamente um encontro bilateral à margem da cúpula, e sim uma visita de trabalho à Índia, que prevê uma série de outros encontros, mas, sobre isso, nós faremos um briefing específico. Mais adiante, porque ainda estamos finalizando os preparativos para a visita. Paola, TVNBR, Voz do Brasil. Eu gostaria de saber se existe alguma previsão de avanço na institucionalização do Banco do BRICS ou do acordo com o diante de reservas agora para essa cúpula? Bem, já há uma série de decisões que foram tomadas para a operacionalização de ambos os mecanismos, e há também já decisões relativas à aprovação de projetos. Você não quer mencionar? Sim. Enfim, o Banco do BRICS é um banco que já está operando, não é? Em abril passado, o banco já aprovou... Em abril passado, o banco já aprovou seus primeiros projetos, todos na área de energia renovável. O Brasil vai receber um empréstimo de 300 milhões de dólares, via BNDES, para projetos em energia eólica. Há projetos aprovados também na Rússia, na China e na Índia. Então, eu diria que a operacionalização já é uma realidade. Na verdade, a cúpula de boa, ela vai incluir a margem da cúpula propriamente dita, reunião de ministros das Finanças, onde vão ser discutidos passos técnicos, mais de natureza técnica, para reforçar os aspectos de institucionalização do banco. Mas o banco já é uma realidade. Eduardo Davis, agência EFE. Embora a embaixadora falou que vai ter um briefing específico mais adiante. Ah, sobre a Índia. Então, sobre os BRICS. Pode dar algum detalhe sobre a agenda do presidente quando ele viaja, enfim, a sua participação, quando ele volta, depois do Japão, enfim, um pouco da agenda. Sábado, dia 15, sábado. Dia 15, sábado. E, já de noite, já há um jantar informal entre os líderes do BRICS. No dia seguinte, no domingo, vai haver uma recessão restrita, primeiro, depois, isso se seguirá um almoço, também restrito. Depois, vai ter lugar um encontro com o Conselho Empresarial, onde o Conselho Empresarial do BRICS vai reportar os seus trabalhos realizados ao longo do ano aos presidentes. Depois disso, vamos ter uma recessão plenária, assim, aí uma sessão aberta, seguida de uma assinatura de atos internacionais, aqueles atos que eu mencionei, nós estamos trabalhando para finalizar, enfim, já a decisão política de firmar os atos, nós estamos trabalhando contra o relógio, nossas consultorias jurídicas estão trabalhando para finalizar os textos. Depois disso, vai haver a chamada dimensão de outreach, os líderes do BRICS vão se encontrar com os países do Golfo de Bengala. Bom, a Índia faz parte desse grupo, o BIMSTEC, mas desse grupo também fazem parte Bangladesh, Nepal, Tailândia, Mianmar, entre outros. O acrônimo, o acrônimo em inglês é BIMSTEC, B de bola, I-M-S-T-E-C. Vai haver, então, uma discussão conjunto entre os líderes do BRICS e desse país, e, por fim, uma recepção com o jantar, com o jantar do qual participará os BRICS e os líderes desse país. Essa é a programação prevista, BRICS. Eu entendo que depois tem uma programação bilateral. depois da programação bilateral. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Boa tarde, Edgardo Logueres, senhor da agência Xinhua, da China. Minha pergunta tem a ver com declarações do vice-chanceler russo, que, comentando a cúpula de Doa, de Goa, falou que Rússia tem a intenção de colocar a questão da Síria na mesa de discussões para discutir que os BRICS assumam, eventualmente, uma posição comum com relação à situação lá na Síria. Qual vai ser a abordagem do Brasil com relação a isso e como enxerga o Brasil o papel dos BRICS como fórum de discussão especificamente com relação a esse assunto? Nós temos procurado seguir uma receita que tem dado certo, que é a de que os BRICS trabalhem sobre temas ou se coordenem sobre temas em relação aos quais há convergência, há consenso entre os países. E a agenda econômica internacional tem sido claramente um tema em que essa convergência é muito clara, é muito natural. em outros temas, como temas ligados à paz e à segurança internacional, há diferenças, muitas vezes, diferenças de percepções, diferenças de avaliação, e aí se torna mais difícil uma coordenação BRICS. Isso não impede que os países discutam e interajam e troquem ideias, mais nesse plano. Mas, nesse plano ligado à paz e à segurança internacional, tem havido menções nas declarações que podem ser consultadas, mas são sempre menções de caráter mais genérico, que acompanham, muitas vezes, posições do Conselho de Segurança, enfim. e, então, em relação à Síria, por exemplo, é um caso em que, certamente, poderá haver uma troca de ideias, mas é um caso em que é mais complexa a convergência de posições entre os países. Em uma declaração recente de uma reunião paralela dos líderes do BRICS, o ministro José Serra falou sobre a possibilidade de aprofundar a cooperação no âmbito da saúde. Eu gostaria de saber se existe a perspectiva de avançar nesse tema ou em outros temas como esse no BRICS. Sem dúvida. Tem havido reuniões regulares dos ministros de saúde, já há um programa de cooperação em matéria de saúde e nós podemos usar essa plataforma que já existe para avançar ainda mais, avançar em outros temas. Estamos vendo de que maneira fazê-lo e essa reunião de Goa será certamente uma oportunidade para conversas nesse sentido. Obrigada.